E aí galera, entre mortos e feridos, tô aqui, tamo aqui, vamos conversar, tem algumas coisas pra eu conversar, desabafar, falar com vocês e fazer a gente refletir e pensar quem tiver afim de xingar, de estilar toda a sua frustração nos comentários de hoje assim como já fizeram ontem, fiquem à vontade, eu sei que nesse momento tá todo mundo com um coração ferido, magoado e que a gente quer achar um bucha ou alguém pra ouvir as nossas desilusões, as nossas desesperanças, porque eu procurei um refúgio, um lugar pra me fazer isso ontem e eu vou compreendê-los, vou ficar zero chateado se vocês fizeram isso, tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo, espero que vocês estejam com o coração aberto pra ouvir, tô de New York Knicks aqui, nem camisa do Vasco eu coloquei, porque hoje quem vai trocar uma ideia com vocês é o Diego, não é o Dieguinho, é o apresentador do canal Futebol Aço, então deixa o dedo no like no começo do vídeo aí que me ajuda bastante, quem for novo no canal, por favor, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações e claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, lembrando que os otários, os palhaços aqui estão fora da final do Carioca, né, mas tem pessoas competentes aí que vão jogar a final do estadual do Rio, tem semifinais aí do campeonato paulista, temos aí decisões também em Minas Gerais, Bahia, etc, e Champions League nessa semana, temos, falei besteira, semana de data física, temos jogos de seleção e vai rolar também aí os campeonatos europeus de novo em breve. Então você que é bom de palpite, corre lá na 1xbet, o link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, utilize a palavra promocional futebolaco com o termo de isso ano final, que eles dobram o primeiro depósito de vocês, tá? A 1xbet é a maior bet do planeta, empresa séria, gigante mundial, tá com a gente aqui no canal desde 2019, então fiquem aí à vontade pra fazer as apostas de vocês com as melhores odds do mercado e com segurança, beleza? 1xbet, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Dito isso, galera, vamos aqui falar sobre vários temas. Primeiro, emendando aí no que eu disse um pouco no meu pós-jogo, eu tô caminhando pra um sentimento estranho e algo que não é legal, que é às vezes você começar a entrar naquela indiferença, cara. Quando saiu o gol do Nova Iguaçu ontem, eu fiz a minha anotação, esperar ver chames do Vasco, eu sempre espero. Quando a gente entrou na semana do jogo de ida na semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu e o jogo do Água Santa, que tô falando da semana passada, eu não consigo dormir em paz com o Vasco ainda, não consigo. Não consigo olhar pra tabela e falar assim, mano, tô na final do Cariocão, porra, vou passar pelo Água Santa aí. Vai ter um adversário, um rival nosso caindo fora, o Botafogo já moscou. Pô, tô tranquilão, tô de camarote aqui. Quem sabe venha o título do Carioca em cima do nosso maior rival. Ou do clube que hoje o Vasco ainda tem mais rivalidade, mais por picuinha até extracampo que é dentro de campo, que é o Fluminense. E quem sabe no dia da resposta histórica a gente ganha esse título aí e, porra, começa o brasileiro. Eu não consigo ter esse tipo de pensamento. E não é ser pessimista, é ser realista e ser vascaíno. Porque o Vasco, eu até fiz um story ontem lá, puto da vida e não me arrependo do que eu escrevi. Vasco da Gama. O clube que vive e respira o fracasso embaixo, inacreditável. E é isso. Eu tô falando alguma coisa diferente disso. A gente é o 22º colocado do ranking da CBF. A gente jogou, a gente foi rebaixado em 2008, a gente foi rebaixado em 2013, a gente subiu e já caiu no mesmo ano em 2015, a gente voltou a ser rebaixado em 2020, a gente jogou a sério bem em 2021, não subiu e em 2022 subiu, sabe lá, Deus como. Aí em 2023 eu quase sou rebaixado de novo. Se isso não é viver e respirar fracasso, eu não sei o que que é agora, então, o que que é fracasso. Porque mais vergonha em vexamos do que o Vasco tem feito, difícil, cara, difícil. E a gente tá caminhando pra um cenário que hoje os rivais do Vasco, local, os caras têm mais pena da gente do que qualquer outra coisa. E aí vamos fazer uma passagem rápida aqui. O Flamengo de 2016 a 2018 viveu a era do cheirinho. Ameaçava ali, ganhava, chegava na final, perdi. Aí a nossa alegria era zoar os caras de cheirinho, porque a gente nunca briga por nada. É sempre o ostracismo e o vexame que o Vasco vive nos últimos anos. Aí de 2019 pra frente, criou-se um abismo absurdo entre ambas as instituições em tudo. Em quantidade de título, em tamanho de torcida financeira. Então, nossa, o Flamengo passou a faturar no ano cinco vezes mais do que o Vasco. E aí essa rivalidade foi até diminuindo, diminuindo, diminuindo. E tem se acentuado uma rivalidade com o Fluminense. O Fluminense, que era o Série C, o Virgem das Américas, chegou o momento deles. Nos últimos anos, eles vieram conquistando títulos da Unimed pra cá e agora sobre o comando do Mário Bittencourt e encostou. Cada um tem quatro brasileiros, cada um tem uma Libertadores. A gente tem dois sul-americanos, o de 48 e a Mercosul. Eles agora têm mais um título sul-americano que é a Recopa. A gente tá a um título sul-americano de igualar títulos de maior grandeza com o Fluminense. Lembrando que estadual, eles têm mais que a gente e até numa quantidade considerável. É importante frisar também que o Vasco dos grandes clubes do Rio de Janeiro só foi disputar a primeira divisão lá na frente. A gente vai ter que voltar lá na década de 20 e eu não vou explicar isso aqui porque o vídeo vai ficar ainda mais longo do que eu já acho que ele vai ficar. Então você dá uma gulgada e pesquisa a respeito disso aí. O Botafogo, que eu cresci, e aqui eu estou falando de forma tranquila, tá? Não tô falando daquela zoação escrota, não. Aquela coisa da picardia saudável, aquela brincadeira de boa. A gente zoava o Botafogo, que era o anão do Rio. Porra, era o pequenininho. Eu lembro que tinha um vídeo que era bem engraçado, né, de um pai que era a seleção brasileira e os filhos. Flamengo, Vasco, Flamengo e Botafogo. E aí todo mundo usava o Botafogo porque ele era o pequenininho, era o Chorão e tal. E esse mesmo Chorão, ano passado, e aqui eu vou começar a fazer um comparativo da SAF do Botafogo para quando o Vasco falar de 777. Os caras brigaram pelo título do brasileiro até as últimas rodadas, são agora detentores da maior pontuação da história dos campeonatos brasileiros do primeiro turno, apesar disso não ter sido suficiente para lhes garantir o título brasileiro, vide a derrocada surreal que o Botafogo teve no segundo turno, e não ganharam a Sul-Americana, na minha opinião, por uma leitura mal feita. Porque o Botafogo estava voando, já estava nas quartas ou nas oitavas de final, e decidiu botar time alternativo achando que era importante priorizar mais o brasileiro para manter ou talvez aumentar a gordura que eles já tinham, que já era grande. E era um campeonato muito mais fácil de ganhar. A LDU, que jogou de forma patética com o Fluminense aqui no Maracanã, se recusando a jogar, e só ganhou o primeiro jogo no Equador, porque é bizonho você jogar com a altitude que aqueles clubes equatorianos jogam, é quase que desumano, dificilmente você volta de Quito sem não tomar a traulitada. E o Fluminense, por incapacidade técnica da LDU naquele dia, os caras abusaram de perder gol, e ficou numa situação que dava para o Fluminense converter no Maracanã, e converteu. E o Botafogo esse ano está jogando já a Libertadores de novo na fase de grupos. E aí, cara, eu preciso falar da safra do Botafogo e do Vasco, que surgem quase que juntas. O Botafogo, em 2022, já estava na Série A, por ter sido campeão da edição ridícula, que a gente foi capaz de não subir. O Botafogo, que até a chegada do Anderson Moreira, estava atrás do Vasco naquela Série B. E aí arranca e acaba o campeonato campeão, na primeira divisão, e a gente, se tem mais três, quatro rodadas, tinha que cair para a terceira divisão. Porque a reta final de campeonato do Vasco foi vergonhosa. A gente tomava cacete de absolutamente todo mundo. O Vasco acabou em décimo lá a fumaça, esqueci com seis pontos a mais do primeiro time que caiu. Então, hoje, esportivamente falando, não estou falando historicamente de título e etc, o Vasco é, mas sem a menor sombra de dúvida, a quarta força do Rio de Janeiro. E existe uma diferença gritante entre a SAF do Vasco e o Botafogo. Num primeiro momento, as pessoas focavam muito no valor que os detentores e os compradores dessas SAFs iriam colocar para comprar o negócio. Porra, olha que negoção. O Botafogo foi vendido por R$ 400 milhões em 90%. E o Vasco, R$ 700 milhões por 70%. Pô, olha que negoção. O que o futuro ia nos mostrar, e o que a gente não conseguia, óbvio, que não dava para prever, o que seria a gestão do John Texto, e o que seria a gestão da 777 no Vasco, é que o mais importante nessa equação, independente dos valores do negócio, seria o modelo de gestão e a forma para com esses donos iriam relacionar-se com a instituição. E qual visão de business que essa galera tinha. Eu vejo no John Texto um cara engajado com o Botafogo, que gosta do clube, gerou carinho, e é um cara que ama futebol. O John Texto, se ganhar um título relevante com o Botafogo, eu vejo esse cara tendo quase que um orgasmo. Por quê? Você vê a paixão que ele tem pelo esporte. Ele gosta disso. O Botafogo, de futebol em regatas, para ele, assim como o Lyon e lá o Crystal Palace, não é só um negócio, não é só uma empresa que você tem receita, despesa, barra, lucro ou prejuízo. Tem paixão envolvida ali. E você vê que, inclusive, dentre os clubes que a holding do John Texto tem, aquele é mais próximo, e aquele mais tem relação, é justamente o Botafogo. essa brasilidade nossa, esse nosso sentimento, esse nosso carinho, até essa nossa carência de conduzir pessoas a pedestais, os colocando como nossos salvadores da pátria. O Botafoguense enxergou isso no John Texto, e ele soube conduzir isso para algo bom. Você vê o cara direto, nos jogos do Botafogo, no Newton Santos, no vestiário, junto com os jogadores comemorando as vitórias, nas derrotas ele está presente. No jogo, agora, que o Botafogo classificou para a fase de grupos, contra o Red Bull, ele faz uma chamada de vídeo com os jogadores do vestiário. O cara está presente. O Botafogo, para ele, importa. Até o espírito do Botafogo, ele encarnou um pouco. Essa coisa de reclamar de tudo, de achar que é tudo contra o Botafogo. Pode estar certo, pode estar errado, pode estar contaminado pelo ambiente. O cara está lá, cara. Ele sente o clube. O Vasco, para com a 777, é uma relação fria, frígida. É horrível a relação que nós temos com os americanos. É os caras lá na casa do cacete, e a gente aqui. depois de uma eliminação vergonhosa, como foi ontem, no Maracanã para o Novo Iguaçu. Cadê o John Teste? Cadê o Josh Wander? Cadê o nosso CEO, o Lúcio Barbosa? Que, bem lembrado, que lá no Sheraton, em São Conrado, no dia do anúncio da demissão do Paulo Brax, garantiu que o Vasco contrataria para a temporada 2024 24 jogadores do tamanho do Vasco. do Vasco. E que o Vasco brigaria por coisas importantes. Essa era a ideia vendida pelo nosso presidente da SAF, remunerado que é o Lúcio Barbosa. Foi isso que foi prometido. O David não é esse cara. O Watson não é esse cara. O João Vitor não é esse cara. O Vitor Luiz não é esse cara. O Keire não é esse cara. O Esforza não é esse cara. Nenhum dos jogadores contratados para a temporada 2024 são jogadores que mudam o Vasco de patamar e são jogadores de primeira prateleira. O Botafogo gastou R$ 100 milhões na contratação mais cara da história do futebol brasileiro para trazer um cara que estava bem numa das principais ligas do mundo, que é o Campeonato Espanhol e que saiu do Fluminense bem. Foi o Luiz Henrique. O Botafogo conseguiu fazer o que a gente sonha há muito tempo e não conseguiu. O Botafogo está fechado com a lã para a janela do meio do ano. Pré-contrato já abatido, não conseguiu trazer a goleira em janeiro e ele vem no meio do ano. Tem um Savarino que foi um cara importante no Atlético Mineiro no ano que o Galo foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. E a gente? A gente só dança com a mais feia. E eu preciso falar de Alexandre Matos e de 777 junto. Porque está me irritando e está me incomodando o passapanismo. o passapanismo. Porque boa parte da torcida do Vasco tem um péssimo hábito de eleger os alecrims dourados e eleger as ovelhas negras. Colocam-se algumas pessoas nessas prateleiras e elas não podem, não merecem e não devem mais sair de lá. uma vez escolhido como alecrim dourado para a torcida do Vasco você vai morrer lá e você é imune a qualquer tipo de crítica. E a gente pode colocar nessa prateleira hoje Ramon Dias, Alexandre Matos, Paier e o Mendel. Não estou falando que eu vou criticá-los aqui agora não. Até vou a alguns deles, não todos. Mas é nessa prateleira que essas quatro figuras que eu citei estão e para essas pessoas que agem e relacionam com essas pessoas dessa forma você não pode criticá-los. Por outro lado, temos as ovelhas negras também que é o Praxedes que é o Zé Gabriel e não estou dizendo que as críticas que são feitas a esses jogadores não se tenha motivo para as fazê-las. Não misture as coisas. O Praxedes tem um 2024 ridículo abaixo de qualquer crítica. Medonho a temporada de 2024 do Praxedes que acho até que é mais isso aqui do que qualidade e técnica porque ele mostrou que ele tem capacidade para jogar no passado. É um cara que parece ser mais velho por ter jogado já no Inter, no Vasco, no Bragantino mas só tem 21 anos de idade. Ele é mais novo do que o Gabriel Peck. ele precisa tomar um choque de realidade e tomar um saculejão para ele acordar para a vida que o tempo vai passar para ele decidir que Praxedes ele quer ser. O de 23 no Vasco o de 21 no Inter ou o da segunda temporada do Red Bull o Bragantino e da temporada medíocre que ele faz até aqui no Vasco. Mas não acho que seja um cara um completo zero à esquerda que não sirva para nada. Está muito mal. E o Ramon ontem teimou em colocar ele de titular. Mas ok. Ninguém também está condenado ao limbo a gente não acompanha os treinamentos para saber o que o Praxedes fez e por qual motivo o Ramon depois de sua confiança de dar ele a titularidade de ontem. Acho que foi um grande erro não ter trocado no intervalo. Mas ok. Agora eu vou focar aqui na 777 e no Alexandre Matos porque eu preciso falar disso aqui. Preciso. Aqui antes de eu fazer a crítica que eu acho que eu tenho que fazer eu preciso primeiro criar uma linha de raciocínio para você que é defensor da tese e eu vou te contra-argumentar com educação e com argumentos. pra você que é da tese que o Alexandre Matos é um baita do profissional é o melhor que tem no mercado e tudo de ruim que aconteceu na janela do Vasco é única e exclusivamente culpa da 777 Patrins se isso que você está me dizendo é correto e eu não vou discordar disso aqui eu estou tentando ir na tua linha de raciocínio se isso que você está me apresentando é verdade exclui o cargo de diretor executivo de futebol economiza-se uma baita de uma grana e a gente passa só a elogiar ou a criticar a 777 e ponto final no que tange a janela de transferências porque se eu tenho um diretor executivo de futebol seja ele quem for o Alexandre Matos o Paulo Bratz o Carlos Brasil o Mário André Mazzucco estou falando dos últimos que trabalharam no Vasco se a pessoa que senta a bunda nesse cargo ela não pode ser criticada porque tudo de ruim que acontece com a pasta é culpa a 777 desculpa o termo manda a porra do profissional embora e exclui o cargo porque eles recebem salário pra ser um fantoche pra ser um boneco de posto porque a você que pensa dessa forma é isso então que acontece porque absolutamente nada de errado que aconteceu na janela do Vasco eu não posso criticar o Alexandre Matos e eu não acho que você pensa assim o que eu acho de verdade que você pensa é que a 777 tá na prateleira da ovelha negra e de que o Alexandre Matos tá na prateleira do Alecrim Dourado você é incapaz de criticar o Alexandre Matos mesmo que as contratações sejam mal feitas porque você o colocou nessa prateleira e você não consegue enxergar que acima de qualquer pessoa e estou me restringindo ao ambiente do esporte tô fã de vida tô fã de futebol o Vasco deve estar para a torcida do Vasco acima de todo mundo o Vasco tem que estar acima do Roberto tem que estar acima do Edmundo tem que estar acima do Romário tem que estar acima do Juninho Pernambucano do Felipe do Pedrinho tem que estar acima de qualquer pessoa que você goste que passou pela história da instituição porque sem o Vasco não tem nada disso nem torcida e é um sistema que se rea para o alimento se acabar torcendo o Vasco o clube acaba junto mas enfim e me irrita esse passapanismo porque que o Alexandre Matos não pode ser criticado ah Diego mas ele é tolido demoram a liberar o dinheiro algumas contratações que ele quer fazer não liberam eu concordo em boa parte disso sendo que porque que você não tinha essa postura quando era o Paulo Brax porque o Paulo Brax é da prateleira da ovelhinha negra você não gostava dele você tinha ranço por ele porque ele não tinha um currículo vasto como do Alexandre Matos e tudo de ruim que acontecia a gente colocava na conta do Paulo Brax porque era mais fácil era mais cômodo a 777 dava o dinheiro e o incompetente do Paulo Brax é que não sabia contratar na cabeça de muita gente era o tartaruga era o lerdo era o lentão e agora virou a temporada e aí por confiar muito no Alexandre Matos e ver que a lentidão continuou hum não era culpa do Paulo Brax era 777 eles são devagar mesmo eles são lento eles demoram pra aprovar e nisso eu tô de acordo eu concordo e pra ser sincero não gosto da empresa não tô curtindo modos operandi relação fria o Vasco parece hoje um balcão de negócio pra americano os caras tão lá na ponte que partiu e o Vasco tá aqui quando dá merda história tudo no executivo quantas vezes e nisso ele tinha culhão eu falo porque eu tava lá porque eu fazia as coletivas pode chamar o Paulo Brax de qualquer coisa mesmo de frouxo porque ele pedia pra dar coletiva ele aparecia ele atendia a gente lá no CT 30, 40 minutos pra você perguntar o que fosse e a gente viu que o Matos não quer falar que o Matos tá incomodado que inclusive até recado pro Ramon Dias ele mandou pra ele parar de ficar pedindo reforço toda hora em público e você vê o abatimento do Alexandre Matos na apresentação do Cleiton ninguém me falou não eu tava lá eu vi com meu olho tá pra baixo tá batido com certeza tá insatisfeito com o trabalho ele tá desempenhando também sim por culpa da 777 talvez nem ele imaginava que as amarras seriam tão grandes é possível isso aqui não é informação isso aqui é um feeling mas por que que vocês sentavam na madeira no Paulo Bratz na hora de criticar e são incapazes de fazer o mesmo com Alexandre Matos e vamos lá a empresa regula ela fiscaliza ela é um pouco morosa beleza beleza mas você também não tá tolido de trabalhar por que o Paulo Bratz contratou Léo Jardim Lucas Piton Medel Pae Paulinho Verrete tudo foi aí contratou Jair e qual é o cartel e qual é o a lista de jogador importante para com o elenco do Vasco hoje que contratou o Alexandre Matos o Keiner é esse cara ele tá na prateleira de alguns dos nomes que eu citei ele o Vitor o Victor Luiz é esse cara o João Vitor que eu preciso falar aqui é esse cara o Robert Rojas é esse cara o Esforza é esse cara o Galdames é esse cara o Adson é esse cara o Clayton o David algum desses jogadores que eu citei para vocês tem o tamanho de alguns nomes que eu citei para vocês aqui e vamos bater primeira janela o que a gente pode dizer é a comparação da primeira janela do Paulo Brax que todo mundo enche a boca para dizer que foi ruim e nós temos findado agora a primeira janela do Alexandre Matos na primeira janela o Paulo Brax trouxe Léo Jardim Piton Jair Pedro Raul que era uma grande contratação e foi uma decepção mais o Léo Léo Pelé eu estou citando alguns jogadores aqui que são unânime Léo Jardim e Piton e alguns outros jogadores de bom nível Jair o Pedro Raul que deu água e o Léo você consegue tirar dois jogadores dessa janela agora do Paulo Brax do Matos para falar que foi no nível do Léo Piton do Lucas Piton e do Léo Jardim eu não posso falar da janela do meio do ano do Alexandre Matos porque ela ainda não aconteceu mas até aqui o trabalho do Alexandre Matos é pior do que o trabalho do Paulo Brax sim mas tem gente se revirando na cadeira aí agora porque ama um e odeia o outro mas isso é verdade hoje dia 18 de março de 2024 esse início de trabalho do Alexandre Matos é pior do que o início de trabalho do Paulo Brax o Vasco vive sobrevive hoje do que foi montado pelo Paulo Brax e faço aqui uma grande consideração eu queria ver se o Paulo Brax gasta 6 milhões de euros para contratar um zagueiro que e é o João Vitor eu não estou falando do Léo Ortiz não se é o Léo Ortiz eu acho barato mas é o João Vitor que não é mau jogador que é das contratações que foram feitas nessa temporada uma das mais úteis mas não é uma anonimidade não é um cara que você fala assim chegou o zagueiro o cara vai tomar conta do setor e o cara é pica ninguém aqui hoje tem essa certeza eu acho sim um bom zagueiro não é mau zagueiro mas eu sou completamente contra o valor que foi gasto lembrando que ano passado uma das poucas coisas que deu certo do Vasco do time que termina o campeonato brasileiro é a defesa o Vasco tinha o Medel e o Maicon jogando muito na dupla de Zaga de Estular o Léo quando precisava entrava bem o Piton voando aqui na lateral esquerda o Paulo Henrique acertou a lateral direita na reta final e a primeira grana pesada e o primeiro reforço da temporada de 2024 é o João Vitor e aí quando o Vasco anuncia pá 6 milhões de dinheiro no João Vitor eu quiquei com o valor fiquei desesperado mas eu falei peraí se o zagueiro que a gente nem tava precisando tanto custou isso porra irmão vou coçar a mão aqui porque porra imagina quando contratar o Ponta imagina quando me trouxer um segundo volante vou esperar só a mão e não foi isso que aconteceu e aí eu peço você hoje que reflita sobre isso e pare com o passapanismo que eu tô vendo pro Alexandre Matos não estou pedindo a demissão dele não acho que ele é um mal profissional não quero que ele saia do Vasco sendo que eu sei criticar quando é preciso ser feito e ele fazendo uma janela incrível no meio do ano eu vou elogiar muito e vocês ainda mais porque já existe um frenesino o Fosquete pelo mesmo e aí meu irmão se ele trouxer um cara de nome é o Matos é pica pra caraca quando era o Paulo Brax foi cagada porra ele queria era o Micael Araújo acertou no que não viu e pegou o Verrete ah o pai foi o Ramon Dias que trouxe ah o fulano foi o Ramon Dias quem contratou no meio do ano foi o Ramon Dias e o Ramon Dias muchacho que eu amo adoro e por mim que ele aposente no Vasco precisa dar um chacoalhão também porque o trabalho do Ramon Dias em 2024 também não é bom também não é bom o Vasco fez três jogos com o Nova Iguaçu time misto no primeiro e com a entrada de alguns titulares inclusive o Pae na segunda etapa e dois jogos de time titular para com titular e o Vasco foi pior que o Nova Iguaçu nos dois jogos na semifinal e nem se fala no jogo lá com o time misto jogo de Uberlândia o Vasco fez um jogo medonho contra o Água Santa principalmente o segundo tempo e o problema do meio de campo do Vasco estava gritando a vários jogos e os resultados já camuflados porque eu estou falando desse problema já lá de trás o que estourou agora no Água Santa e no Nova Iguaçu eu falei no jogo da portuguesa e eu falei no jogo do Volta Redonda está gravado o jogo do Nova Iguaçu da portuguesa o Vasco acha um gol não há característica que nem nem dele é o Verrete armando para o Pae fazer o gol foi até um gol meio esquisito com um, dois minutos a gente abre o placar e os 25 minutos iniciais em São Januário a portuguesa engole e amassa o Vasco na posse de bola amassa o Vasco fica na roda de bobo e a portuguesa botando o time do Vasco na roda não conseguia penetrar a última linha do Vasco chute da intermediária chute da intermediária chute da intermediária depois da parada técnica o Ramon dá uma acertada sai o segundo gol a portuguesa meio que larga e aí no segundo tempo 3-4 acaba mas já ali aqueles 25 minutos iniciais era a toada que o Vasco ia ter para o jogo da Água Santa para os jogos do Novo Iguaçu principalmente o primeiro jogo o Vasco venceu o Volta Redonda jogando mal achou dois gols de bola parada uma falta lateral do Pae para o gol do Zé Gabriel e um escanteio batido na área com esforço da cabeceia no pé do cara e sobra para o Verrete entrar de carrinho eu já venho falando isso aqui então o trabalho do Ramon em 2024 não é bom manda embora não não sou maluco o Ramon é um bom treinador o Emiliano Dias exibe mas a gente também tem que criticar quando não está legal mas a turma do Zareclin Dourado se sente incapazes de criticar qualquer coisa que o Ramon Dias faça pelo que ele entregou no Vasco na temporada de 2023 pelo carisma e pela identificação que hoje eu tenho o Ramon Dias e você também tem a diferença que eu consigo separar o carinho o respeito e a admiração que eu tenho pelo trabalho do dia a dia o Ramon tem um problema que acontece já desde o brasileiro do ano passado que eu vejo que ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar o jogo tem jogos que o Ramon Dias mexe muito mal no time tanto durante o jogo como no intervalo o jogo pra mim que é cristalino isso e é o que está mais fresco na memória eu posso falar foi o jogo de ida contra o Novo Iguaçu o problema do Vasco era o esquema e a forma como as peças estavam posicionadas a leitura que o Ramon Dias faz no intervalo é a pior possível ele acha que a engolida que o Novo Iguaçu deu no Vasco foi pela deficiência do dia das peças ele tira ele saca os dois volantes ele tira o Zé Gabriel e o Galdames tira o Paulo Henrique mete o Puma mete o Esforza e mete o Cocão e acha que só trocar peça por peça o Vasco ia entrar no jogo e ia ganhar a partida e o Vasco continua sendo amassado pelo Novo Iguaçu ele toma um gol já bem no comecinho do segundo tempo e aí ele vai pro tudo ou nada o que já estava ruim ele piora ele me arranca um jogador ele me arranca um zagueiro e empurra um atacante aí ele desce não me lembro quem agora empurra o Medell acho que pra lateral direita acho que é isso que ele faz ou o Puma que fica ali não me lembro agora exatamente eu sei que ele vai pro 4-2-4 espeta o Pae o Adson continua com o Clayton e o Verrete e fica no 4-2-4 e um cemitério um São Januário dentro do Maracanã no meio do campo do Vasco aí ele tem a ideia de ir pra um 4-3-3 tira o Cleito e aí o jogo fica mais igual fica lá e cá mas um jogo um pouco mais equilibrado então essa leitura ruim e mal durante os jogos o Ramon Dias apresenta várias vezes já desde a temporada do ano passado e ele tem utilizado muito do folclore muitas das vezes eu fiz um vídeo aqui sobre isso até dessa moral que ele adquiriu para com o torcedor e na hora que a vaca tá deitando ele usa o escudo da figura e da imagem dele e vai pro tudo ou nada solta uma frase de efeito se der certo aí ó só o pica profetizei meti aqui e aí banquei tô dentro se der errado ele pede desculpa o torcedor já tem realmente o carinho por ele passa o pano porque todo mundo gosta dele eu inclusive e tá de boa não vamos criticar o Ramon não me preocupa quando você vai muito pra linha que era muito assim eu não vou dele no Ximburgo o negócio tá azedando ele não consegue acertar o time aí ele vai pra linha da bravata ele vai pra linha do escudo pessoal de usar o tamanho e a figura que ele tem então gosto do Ramon quero que ele fique é uma loucura demitir o Ramon mas o trabalho dele nessa temporada não tá legal não tá legal então um pouco que eu queria falar pra vocês era isso parem com passaponismo pro Alexandre Matos reconheçam que o trabalho dele é ruim ele tem amarras ele tem alguns bloqueios da 777 mas isso não impede de fazer boa contratação porque o Paulo Brax teve as mesmas amarras e fez em vez tem uma frase que eu ouvi recentemente que tem feito sentido adulto reclama criança resolve criança reclama e adulto resolve ficar chorando e reclamando dos problemas que eu vivo que você vive ou que o Vasco vive é coisa de criança o adulto ele identifica o problema passa por cima da raiva dele ou da frustração e vai pra solução ficar reclamando que a 777 dificulta que as vezes eles brecam o dinheiro se tu é brabo mesmo como 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 o próprio Alexandre Matos se coloca dá a solução agora contratar sempre com dinheiro a vontade faz o que você quer também é mole acho que todo mundo entende um pouquinho de futebol se você pegar não vou dizer que todo mundo mas se você pegar a quantidade razoável de torcedor do Vasco e falar assim meu parceiro tem x milhões para gastar o preço dos jogadores do mercado são esses aqui vai sentar vai rebolar vai pensar um pouquinho e tu vai conseguir na teoria trazer alguns nomes interessantes então com dinheiro facilita e ajuda muito outra coisa é trabalhar com um pouco de adversidade e o Alexandre Matos não está sabendo lidar com isso o trabalho dele no Vasco é ruim principalmente pela expectativa que tinha-se e o cirúrgico ele já tinha uma espinha dorsal ele precisava contratar pontualmente e o meu sentimento é que hoje dia 18 de março o Vasco de 2024 é pior do que o Vasco de 2023 principalmente se você considerar que nós temos lesionado o Jair e nós temos lesionado o Paulinho aí fica ainda pior mesmo se eles estivessem dentro do elenco o Vasco perdeu duas peças importantes uma que inclusive era muito versátil o Marlon Gomes jogava de ponta jogava de segundo volante na ponta ele jogava tanto na direita como na esquerda a gente perdeu e o PEC quem diria o cara da prateleira da ovelha negra não conseguiu chegar na prateleira do Alecrim Dourado ele ficou no meio termo aqui mas está fazendo falta o Vasco não conseguiu ainda repor a saída do PEC quem diria quem te viu quem te vê em Gabriel PEC o tempo se encarrega de tudo espero estar vindo aqui em agosto se papai do céu assim me permitir e que o Alexandre Matos faça um maravilhoso extraordinário trabalho na janela do ano eu torço para que ele desempenhe o melhor resultado possível o melhor trabalho possível ele o Ramon e os jogadores porque o acerto deles é o ganho do Vasco o ganho do Vasco é a minha alegria e a minha felicidade é sua não tem porquê a gente torcer e pensar diferente disso torço muito para que ele faça um trabalho incrível na janela do meio do ano e que ele consiga saltar o Vasco de patamar e salvar a temporada também dele porque se ele manter essa toada a gente vai encerrar o ano de 2024 falando que o trabalho do Alexandre Matos pelo menos nesse primeiro ano foi uma tremenda decepção e eu acho que o Matos é um baita de um profissional é um puta de um cara acho que é um cara sério e que ele tome isso para ele e que ele vá para dentro e consiga fazer uma janela ainda melhor do que o Paulo Brax fez no meio do ano que foi muito boa mas para a turma das prateleiras e que colocou o Brax na prateleira das ovelhas negras dizem que a janela foi do Ramon foi a janela da cagada não foi a janela do Paulo vamos ver qual vai ser a régua e qual vai ser a linha editorial utilizada caso o Alexandre Matos faça uma janela do meio do ano se vai ser de que ele que é o pica ou não já que tudo é 777 tudo que de ruim acontece no Vasco hoje é os americanos se a janela do meio do ano for boa você também não tem a cara de pau de falar que a janela do Alexandre Matos foi boa encha tua boca pra dizer que foi a janela da 777 porque tudo que é de ruim é 777 aí quando é bom não é 777 é o Alexandre Matos então defina qual é a tua régua e qual é a tua linha editorial e siga tudo é 777 é tudo é bom ou é ruim ah não o Alexandre Matos tem culpa então critica agora que tá ruim e quando der certo elogie ele seja coerente pelo menos então é sobre isso que eu queria falar pra vocês e fica aqui um encerramento e o motivo do qual de eu estar aqui de New York Knicks estar como Diego e não como Dieguinho aqui hoje pra falar com vocês é que a gente na vida a gente tem que fazer escolhas e a escolha que eu decidi fazer ontem e o que eu fiz hoje eu só volto aqui agora amanhã é tentar blindar a minha vida o meu coração e até minha família e os meus um pouco dessa loucura que é viver e é respirar um clube de futebol especificamente no nosso caso o Vasco porque o Vasco tem me feito muito mais mal do que bem nos últimos anos e ontem de novo o Vasco me fez muito mal muito mal eu xinguei o que eu pude e o que eu não pude depois do jogo não durante o jogo destilei todas as minhas frustrações e o meu ódio num grupo de quatro amigos que inclusive deu problema por isso né enfim um outro amigo Vascaíno pensa diferente a gente acabou se desentendendo também por isso e ontem eu fui pro cinema porque eu já tinha assumido um compromisso com a minha família saí de casa puto cheguei lá puto e até 5, 10 minutos do vídeo eu ainda tava de cara fechada mas graças a Deus e ao talento do 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 Manfrini né do Paulinho Gogó da Cacau fugiu sobre o nome dela agora né que a aquela menina lá do 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 filmaço muito bom recomendo quem não assistiu ainda os farofeiros 2 ri dei gargalhada fiquei leve esqueci um pouco do clube de regatas vasta da gama e hoje ontem cheguei em casa né lambi as feridas catei os carros fiz as thumbs do vídeo que estavam por fazer ainda lavei algumas roupas sujas ainda me estressei um pouco e hoje cara eu tirei o dia off então tô vindo aqui como o Diego falar com vocês e vi uns 7 8 6 sei lá episódios de The Walk Dead com a minha esposa e assim permanecerei depois do vídeo agora vou zerar a temporada 2 começar a temporada 3 e amanhã eu tento voltar à normalidade porque respirar o Vasco e colocá-lo aí agora eu tô falando no macro colocá-lo acima de tudo além de errado e ruim não é saudável o Vasco não pode não deve e não tem que estar acima de mim acima da minha família acima do meu relacionamento para com Deus e sobre outras coisas então ele é muito importante é uma das maiores paixões da minha vida se não for a maior tudo em volta de mim aqui respira a voz as pessoas sabem muitas vezes o meu time de coração não sabe o meu nome mas isso tem que ter um limite e é esse equilíbrio que eu tô tentando buscar e espero que vocês façam o mesmo janela só abre primeiro de abril o Vasco só volta a jogar daqui a 27 dias então não deveria estar falando isso aqui até porque eu vivo de mídia vivo de audiência e vivo é dos nossos conteúdos aqui se for te fazer bem dá um time dá uma desligada faça isso coloque a tua saúde a tua família em primeiro lugar ou não vem aqui pega a informação ouviu desliga vai pro trabalho vai dar um rolê vai dar uma namorada ah saiu o vídeo vai lá se atualiza do que tá acontecendo e volta pra tua vida e segue o teu barco porque ficar remoendo isso faz mal faz mal e o Vasco tem feito doente emocionalmente psicologicamente muita gente e dói 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 demais ver o Vasco viver e respirar o fracasso que foi o que eu coloquei nos meus stories do instagram ontem Vasco da Gama o clube que vive e respira o fracasso é a minha geração de torcedor do Vasco é como eu me sinto torcendo pro Vasco nos últimos anos e eu encerro com o inacreditável que é um time que ano passado gastou 120 milhões na primeira janela mais alguns milhões na segunda mais 120 milhões agora em janeiro e foi eliminado por um time que tem a folha salarial de 250 mil reais o que o novo Iguaçu é pagaria de folha salarial ao longo de uma temporada inteira de uma temporada inteira daria dois meses no máximo três meses de salário do país a gente foi eliminado por esse time num jogo acontece né Copa do Brasil primeira fase pôr uma bola vadia vai pros pênaltis dois jogos comando de campo nosso que se jogar no Maracanã com 60 mil pessoas torceram pro Vasco não me diz que isso é campo neutro a gente é eliminado e podendo ter sido goleado no primeiro jogo é respirar e viver o fracasso demais e é inacreditável tá bom então é isso assim eu encerro para com vocês essa minha edição quem quiser xingar fique à vontade não vou ficar chateado vou entender como um desabafo da parte de vocês e tá justo eu fiz isso ontem precisei e recomendo quem tiver de bobeira vá ao cinema ver o esforofeiro que é bem legal tá apertado de grana não dá a gente entende é meio de mês já sei lá irmão vai jogar um dominó vai visitar um amigo vai jogar uma pelada vai dar uma namorada mas procure fazer coisas também que te deixam feliz e que sejam importantes pra te fazer bem porque tá fazendo mal acompanhar e respirar Vasco da Grana valeu? então o Diego tá se retirando agora vou voltar a ver minha série comprar uma pipoca e a melhor coisa que eu posso fazer por mim e pela minha família no dia de hoje amanhã voltarei aqui como o Dieguinho uniformizado minha camisa do Vasco e a gente volta a falar de forma mais profissional não que eu não tenha falado coisas técnicas aqui de forma séria mas me permiti ser o Diego pra vocês aqui e quem puder me dar uma moral que gosta do meu trabalho me segue lá no Instagram e também é dar essa moral se cadastrando não um x-bet no link do primeiro comentário fixado valeu? tamo junto um abraço e fiquem bem valeu? tamo junto e tá liberado o xingamento aí se vai te fazer melhor vai aliviar o peso do teu coração a hora e agora valeu? tamo junto